Música Olá Marilenis, meu nome é Jhonestomini e estou aqui na França para gravar mais um X1 E eu acho que eu vou perder esse, porque o cara é muito fundamentado Está aqui o Jeremy Ele começou um canal do YouTube, ele é treinador, ele faz movimento de fundamento, puta, show de bola Eu assisti os vídeos dele, conheci ele hoje aqui E nós vamos aqui gravar um X1, vocês vão ver como ele tem fundamento, direita e esquerda, sensacional E eu vou fazer algumas perguntas em francês para ele agora Sobre o motivo que levou o canal dele, o que ele fez, por quê, porque ele joga basquete, beleza E eu vou colocar aqui a tradução, a legenda Jérémie, então eu vou perguntar para todo mundo, qual é o basketball para você? Como você chega no YouTube? Explique-me um pouco sobre o caminho Eu, claro, o basketball é minha vida Como eu estou chegando no YouTube? Eu comecei pela motivação, e eu me sou apenas treinado, e eles me disseram Jérémie, mostra como você treina, e eu mostrei, e isso começou a aprender Então, eu continuo, e assim, isso pode desenvolver minha atividade de treinamento pessoal Ok O Jérémie, ele é treinador pessoal aqui na França de basquete Ele está me contando um pouquinho da sua história É bem legal, e o canal dele é voltado para o treinamento pessoal Então, é bem legal, tem muito treino para a pessoa, tem muito treino de fundamento, é bem bacana Eu expliquei, eu expliquei, que a sua chaîne, eu vejo, é muito sobre o treinamento pessoal E eu invitoi as pessoas a ir na sua chaîne, para ver o treinamento Porque você pode ver e fazer a mesma coisa Ok? Então, eu te explique, são cinco minutos Ok? De pura basketball Ok? Eu falo em português Ele está 1,89m, ele está com as duas mãos aqui, então... J'expliquei que tu dão com as duas mãos, então, talvez eu tivesse algum problema Mas vamos lá, cinco minutinhos, você já sabe E esse é o X1 que eu escrevo aqui na França para você C'est parti? C'est parti! Ok, go! C'est bon? Ok 3, 2, 1, 2... Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.